Isso aqui é presidência da fábrica, não é um parque de diversões. Ah, opa, está aparecendo, viu, Boba? Aqui você se diverte como você quer. Está bem claro aqui, Aparício. Segundo os estatutos da fábrica, você não pode nomear nenhum novo presidente sem a autorização da Fedora. Ela tem 50% das ações, está claro? Não tem problema, eu modifico os estatutos. Só se eu concordar. Escuta aqui, Fedora, por favor. A vice-presidência é um cargo importante. A fábrica é um lugar sério. Nós temos responsabilidade com centenas e centenas de famílias de operários. Se seu marido vai ocupar a vice-presidência, vai ter que exercer atividades que ele não vai saber como cumprir. Pelos estatutos que a mama estabeleceu, o Leozinho não pode trabalhar aqui na fábrica enquanto você for o presidente. É, não foi sua mãe que estabeleceu, ela apenas concordou. Fui eu que estabeleci depois desse seu maldito casamento. Não, maldito para o senhor, senhor Aparício. Porque até que nós temos sido muito felizes, não é, meu amor? Ai, como, como, Leozinho? Baba, eu duvido que você e a mama tiveram uma noite, uma noite sequer, como as flamejantes noites que o Leozinho me faz passar. Para com isso, Fé. Não admite esse tipo de conversa. Cara, você também. Vamos acabar com isso, tá bom? Já está tudo resolvido. Baba, enquanto você for o presidente, tudo bem. O Leozinho vai comigo lá pra casa. Agora, quando for esse daí, o Leozinho está na vice-presidência. Você escolhe. São, sim. Frônio. Nada parecido. Nada. Boa tarde. Boa tarde. Eu trouxe essa rosa pra sala da presidência. Posso pô-la aqui? Quer fazer o favor de avisar o presidente Aparício Marela que dona Rebeca Rocha, quer ver? E então? Ai, Beto, eu não sei, viu? Ó, eu tô louquinha pra conhecer a Fernanda dos Montenegos. Mas ficar sozinha assim com você no Rio de Janeiro, ó, isso é uma coisa que eu não posso fazer. Mas por que não, Tessinha? Como por quê, Beto? Ó, eu não me sei falar direito, não, mas eu me sei pensar muito direitinho, viu, Beto? Nós dois lá no Rio de Janeiro sozinho. Aquelas coisas bonitas que todo mundo diz que naquela cidade tem. Com os beijos, os romances que a gente tem vivido nas novelas das oito. Vai dar meleca, né? Não vai dar meleca coisa nenhuma, Tessinha. Porque se você quiser, a gente pode ficar hospedados em hotéis separados, que tal? Hotéis separados? Como assim, Beto? Ah, sim, Tessinha, você... Bem, você não tá com medo de ficar comigo sozinha no Rio de Janeiro? Então, eu fico hospedado num hotel e você fica hospedada num outro hotel. A gente se vê, vai ao teatro, passeia, vai jantar num restaurante gostosinho e tal. E aí, depois, eu deixo você no seu hotel e vou embora para o meu. Quer dizer que, assim mesmo, de verdade, você fica num hotel, eu me fico no outro e a gente me fica a noite inteirinha, assim, um bem longe do outro, Beto? Desculpe, amor, se não tava aqui fora. Tessinha. E aí, a Juana correu pro quarto e se trancou, né? Bateu a porta na minha cara. Ah, eu fiquei maluco. Se você não tivesse me ligado um instante antes, eu acabava com a raça dela. Você já bateu alguma vez nas suas irmãs? Claro que não. Eu só digo isso da boca pra fora. Eu vivo dizendo que eu mato, que eu esfolo, que eu faço, que aconteço. Eu não tenho coragem. Você não percebeu ainda que eu sou de paz? Você é uma pessoa linda. Gostei. Dá pra repetir a dose? Não, não. Te chamei aqui, porque eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Importante? É. Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.